E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sen, e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online, dessa vez mantendo vocês atual dos decks mais legais do Balacubaco, desse joguinho chamado Pokémon do CG, que a gente gosta muito. E hoje, mais uma vez, eu tenho aqui o nosso ex-primeiro do ranking da Europa, agora top 4 América Latina, Sr. Lucas Araújo. Fala galera, tamo aí de novo. E aí, dessa vez com um deck bom, né, não ficar fazendo gracinha, o deck do nosso... Dessa vez é um deck caro. Dessa vez é um deck caro, o deck do nosso amigo Jimmy Pendrive, que tem a lista muito parecida com o nosso campeão mundial lá, o Rob Schultz, que jogou no Inter com esse deck também, deck muito parecido também com os nossos integrantes aí do time Playground, que foram com esse deck, acredito que foi a Natália e o Semedo, né, foram com uma vertente também desse deck durante o International. E, bom, então, para vocês verem que a gente estava ligado, né, a gente estava ligado nos rolês aí, mas acabou que alguns foram um pouco mais bem sucedidos. Não topou esse deck, né, no like. Não, não oito. É isso? Não, não, fez top 16. Top 16, só que agora ele mandou muito bem lá no Regional dos Estados Unidos, lá da cidade que eu nem sei falar o nome, parece nome de coisa japonesa, é muito difícil. Juanuki. Juanuki. É quase Canadá. Fizeram umas modificaçõeszinhas na lista, duas, três cartas, só para lá pirar e ganhou com o Regional. Exatamente, o Jimmy Pindarvis, outro americano aí, em sucessão aí, dois americanos, depois de muito tempo apanhando da Europa aí, a temporada inteira os europeus venceram todos os torneios, agora dois americanos ganham dois torneios grandes seguidos. Eles se juntaram, é, o Regional lá, geralmente eles ganham, né, mas eles se juntaram aí no Inter. Sim. Fizeram uma comitiva americana para fazer um deck para todo mundo, para tentar ganhar. Olha aí, a gente tá aqui com algumas cartas divididas, tá, a única coisa que tá feia nessa lista aqui é os Elms, que eu não tenho todos os Fuarts nem a Cintia, que eu tô na minha conta graças a esse rapazinho que tem nessa lista, que é o Solgaleo GX Promo. Bom, esse deck é muito cheio de coisa, tipo, é um monte de estágio 2, né, Gardevoir que a gente já tá cansado de saber, tem habilidade que acelera as energias de Fada, né, ele no seu Pokémon ativo, ela bate 30 vezes as quantidades de energia ligada nele no Pokémon ativo do oponente. A gente tem o Swampert, que é um Zoroark GX melhorado, porque ele tem, descarta uma pra comprar 3, porém não é estágio 1, é estágio 2, mas nesse deck isso não custa muito, então é meio que tranquilo pra montar ele como aliado. E ele sendo estágio 2, ele acaba ajudando a energiazinha aqui do Super Impulso a talvez funcionar num momento milagroso, que ela vai dar um monte de energia pros bichos de estágio 2. E essa energia joga uma bola com o Swampert, viu, porque você liga ela no Swampert e uma energia ele tá batendo 160. Isso, e é muita coisa, que vira toda de água, né, ela vira 4 energias, da cor que você quiser, 4 de água, colorido, todos os tipos ali. E quem vai ajudar esse deck a acontecer a funcionar, a grande coisa que pegou e falou assim, não, quer saber, estágio 2 é legal de novo, estágio 2 bate simbolão. Foi essa garota aqui, né, na MTU Jalola, orientação misteriosa, quando ela entra em campo, pega 2 itens e coloca na mão aí, então faz você buscar o doce raro na hora que você precisa, faz você buscar ali a pokebola das revoluções, a outra bola, o que você precisar, ela entra em campo buscando isso daí. Essa na MTU joga demais, essa carta vale o que custa, essa carta é muito boa. Sim, acho que vai continuar, não tem cara de ser carta que vai vir em box, não tem cara de ser carta que vai vir em lata, tem carta que vai valorizar, cara, que vai valorizar essa coleção saindo ao 8 sempre mesmo, por causa dela. Sim, sim, com certeza, a coleção é muito boa, ela é muito melhor que a coleção. E o deck, igual você falou, só existe por causa da NNT, sem a NNT, você nem cogita jogar uma coisa dessas, que quando você olha 3 estágio 2, você fala, meu, tá louco. Mas aí a NNT deixa certinho, porque além da NNT ter uma habilidade muito boa, a Vulpix ainda tem um ataque e você pega 2 pokémons no deck. Absurdo, né cara, imoral, né, essa carta já era boa. Então você vai dar um Elmen no turno 1, vai ter todos os básicos, a Vulpix você pega 2 estágio 2, com a NNT você evolui 2 estágio 2 no turno 2. E aí pronto, quem segura? Ninguém. Pra piorar, você ainda tem esse Coringa aqui, né, pra tipo, opa, o que que tá acontecendo aqui, mãe? Que não interessa, ele vai ser um Haltz, ele vai ser um Vulpix, ele vai ser um Cosmog, né, ele vai ser um Mudkip, não interessa, ele vai ser alguma coisa aí que você estiver precisando no momento exato. Só o Cosmog que ele não pode ser, porque ele só pode evoluir pra um estágio 1. É verdade, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas ele é um Coringa, uma carta muito boa. Sim, sim. Ele geralmente nesse deck não fica mais de um turno na mesa, por isso que no próximo turno você já tá evoluindo, porque tem muita evolução. Uhum. Estadiozinho vai ajudar aqui, né, a pegar os Mudkip, os Vulpix em determinadas situações, também é sempre que tá vendo o conteúdo do deck. No mais é isso, né, velho, ele força muito, a linha de suporte dele aqui é toda, toda, ele não quer comprar muita carta, né, vai com 3 Cintias. É meio loucura isso, assim, pra giro, né? 3 Cintias e 1 Lilia. Esse deck é como se você olhar, é como se fosse um Zoroark antes da rotação com Brist, que você ia com 4 Rist, ia com 4 Ns e 1 Cintia. Porque ele, você quer achar os pokémons certos, põe na mesa, depois os pokémons com as habilidades deles absurdas fazem tudo. Sim. É um deck muito flexível, muito, você consegue... Com o gol foi embora, né? Grande lista, grande deck, cara, eu acho bem interessante isso aqui, eu já tinha gravado uma gameplay com isso daqui, com o Semedo, mas agora a gente vai gravar por ser o fato do campeão, tá? Por isso que vai ter meio que uma sequência. E volta mais uma vez, eu acho, talvez, como campeã do canal aqui, a Gardevoir GX, a carta que disparadamente foi a carta que mais teve gameplay aqui. A gente tá aqui jogando de baralho temático, eu acho que não vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos de dia e pendrive? E, bom, galera, eu quero falar pra vocês que o Lucas, ele tá dando o processo de coaching também, então se você quiser falar com ele no Facebook, o link da página dele, do perfil dele no Facebook vai estar na descrição, pra você pegar coaching com ele, que é bem técnico, entendeu? Tá em primeiro do ranking, onde você quiser jogar ele, ele que acabou de sair do ranking da Europa, veio pro ranking Latina América, mas estaria topando em qualquer ranking, tá meio que passando aí por uma temporada muito boa. ao lado do nosso outro membro aí também, né, o Gutinho, o Gustavo aí, que depois volta aí o mais rápido possível aqui pro canal pra gravar uns gameplays. Todos eles em muito alto nível, então pra você que quiser pegar um coaching aí com o Lucas, o perfil dele vai estar no Facebook. Começamos muito bem aqui, né, Lucas? Essa mão veio muito boa. Pra ser melhor, era só se a gente não começasse. Tá, usa o Helmy, de cara. E quando eu joguei com o Shoes, as duas partidas, ele ganhou na moeda, ele mandou eu começar. Ele perdeu a primeira, ele mandou eu começar. Sim. Porque ele queria forçar a Vux. Felizmente ele não conseguiu, mas ele queria tentar essa jogada. Você pode pegar um Haltz. Ele não vai matar a gente, não tem um. Você pode pegar um Ditto. E uma de Kip. Se bem que nessa partida... Não, pode ser isso. Nessa partida, a gente precisa fazer uma Niteus pra Dote de X nesse Blacéfalo, matar um outro Blacéfalo com a Gardevoir, e matar um com Swampert. É bem técnico. Não importa a ordem, mais ou menos. Entendi, né? Pra fechar os três prêmios. Um Blacéfalo pela fraqueza, né? Com o Swampert ali, show. Você quer pegar mais um básico com a Ladeira Brooklyn? Seja ele um Vulpix ou... É porque eu tenho certeza que ele vai fazer um estágio. Faz o Vulpix. Pode fazer o Vulpix. Com a Ladeira? Com a Ladeira. Energia em alguém ou segura a onda? Eu ligaria a Double no Haltz. E pode finalizar. Isso. No próximo turno, a gente vai ser obrigado a bater de baliza. Então, talvez ele vai dar confuso. A gente vai ter que ligar uma energia e recuar pra colocar outra Vulpix. Você acha que ele vai bater confuso esse turno? Tem chance. Ou ele vai dar confuso ou ele vai dar GX. O pior pra gente é o confuso. Entendi. Cara, o problema pra mim do deck do Blacéfalo é esse turno 1. Eu tenho pânico desse turno 1, cara. Quando não acha os Poipoli. Quando não, sabe? Não faz o rolê acontecer. Não, mas 1 ainda é Poipoli. 2 foi show. Foi seguro. Agora, quando não faz, ele é tão dramático. Eu... Eu não gosto do Blacéfalo. Eu não gosto de GX básico. Mas é muito forte. Você não gosta de GX básico? Ah, eu acho mais prático. Se não, sim. É mais agro, né? É que eu gosto mais de deck igual esse. Estágio 2, que você tem que pensar. Decide UI, sabe? Ele foi de GX. Foi de GX. Não tá nem aí. Então, beleza. Tá. Dá essa energia na Vulpix do banco. Tranquilo. Pode dar a Choice... No Haltz. Torcer pra ele não matar o Haltz. E dá Cintia. O Elen é intenso. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não precisa ter pressa. É... Dá baliza só. Para a Gardevoir. Uma Gardevoir e um Swampert. O Swampert é a estrela. Geralmente você faz o Swampert primeiro. Pra poder ficar comprando. Porque... Não adianta nada você ter uma Gardevoir. Não tem energia. Sim, sim. É por isso que a linha de suporte é tão fraca, né? Porque você vai forçar o Swampert. Só que nesse caso a gente consegue tudo. Eu gosto quando o Pokémon TCG, velho. Vira um pouco roteirizado. Eu achei uma coisa muito, muito foda que aconteceu nessa gameplay. Que foi o que você falou no início dela. Você já tinha um roteiro de vitória. Eu achei muito bom. Então, basicamente é. A gente tem que dar o GX e um Blas Cephalon. Fazer uma Gardevoir que vai dar uma porradona suficiente. Ou seja, ela vai ter que ter 4 energias, né? Normalmente. Uma Gardevoir com 4 energias pra não continuar um Blas Cephalon. Ou 3 energias e uma faixa. Alguma coisa do tipo. E depois faz um Swampert, né? Dá um jeito de achar a energia de Super Impulso. Pra finalizar isso. Essa partida também depende muito de quantas Beast Ring ele acerta. Eu já joguei contra o cara ter 4 cartas na mão. Ele dá 3 Beast Ring e uma Cintia. Aí não tem o que fazer. Mas será? A gente não responde há tempo, não? É porque ele tá na frente, né? Como ele deu o GX, ele vai igual a tapar nos prêmios. Só que se ele não acertar Beast Ring, ele já perde. E esse deck você vê que ele não tem Draw Power. Ele comprou os suportes. Tem 38 cartas no deck. Ele... Será que ele não tem energia? Então você tá vendo? No descarte ele não tem. Ele tá meio durão aí, né? Até o momento. A gente tá cheio do estágio 2. Mas o nosso deck tá consistente. Foi isso que foi a sacada genial que os caras fizeram, né? Uhum. Parabéns, Pokémon. Olha lá, deu... Queimou. Ficou sem energia. E aí, sobe o Vulpix pra GX? Já prepara isso? É, porque se a gente der o GX, ele pode dar a Gusma, Beast Ring, matar a Gardevoir, aí a gente se ferra. Porque a gente não consegue matar o próximo Blast Epple. Se a gente matar com a Gardevoir... A gente... Se ele não matar a Gardevoir, a gente tem o GX da Niteza ainda, entendeu? Sim. Então você vai matar de Gardevoir. Ok. Que é Double e é Secret Spring. Pode fazer a Haricane de Swampert. Evolui o... Usabilidade do Swampert, você descarta o Solgalho. Porque talvez se não der suporte, a gente usa o Helmy. Pra filtrar o deck e pegar outro Haltz. Pode fazer a Kirlian em cima do... Do Gito. Dá a Hacking de Gardevoir. Nem preciso da Niteza. Secret Spring nela. Liga a Double só pra garantir o Nocaute. E agora, você usa esse Helmy. Pra filtrar o deck. O Cosmog não tava, né, cara? Aqui a gente praizou ele, né? Não, mas nessa partida ele não é útil. Só vai o deck rapidinho. A gente tem uma X-Stomp. Eu quero ver os Gusmas. Isso. Beleza. Perfeito. Perfeito. Baixa todo mundo? Baixa o Haltz. O ideal seria baixar um Vulpix, mas não tem, né? Não. Ah, eu tô pensando se a gente evolui o Vulpix. Não precisa evoluir, não. Porque se ele não matar a Gardevoir, ele tá ferrado. Então, você... Bata. Você acha que ele não vai cair? Eu acho que ele vai tirar esse Vulpix aí, cara. Ele não vai... Não. Se ele não mata a Gardevoir, ele perdeu. E se ele matar o Vulpix, ele vai pra ímpar. Ele precisa matar a Gardevoir. É um turno-chave agora do jogo. Se eu tô jogando de Blast Cephalon e eu não consigo matar esse Gardevoir, eu recolho. Sério? Sério. Eu não tenho o que fazer, porque a Gardevoir vai matar outro. A não ser que, sei lá, você mate o Vulpix com a Nagana. Mas mesmo assim, o Bord tá muito ruim. Não, ele tá sem energia nenhuma. O deck dele deu uma parada aí. Talvez ele deixe confuso, aí a gente recua e mata a Digitifica na Nenteils. Porque daí depois a gente ganha com a Gardevoir. É, vamos ter que achar esses recursos aí, né? Mas tem Lely. Tem... Olha, acertou o Bstring. Vamos ver. Não pode vir dois. Mas mesmo se vier, a gente ainda tá no jogo. Sim. Provavelmente vai vir. Os caras são puros. É. Normal isso aí. Você já jogou contra um Júnior? Cara, tem tempo. Viu que eu não jogo contra um Júnior, eu acho. Eles compram. Tem um tempinho já. Tem muito tempo, né? Porque eu não paro pra sentar pra jogar um torneio. Vixi. Acho que a última vez foi o Challenge mesmo. Se bem que não, né? Eu joguei contra você o Challenge lá. Joguei aquele dia, mas, putz, antes daquele tinha tempo, viu? E, obviamente, eu joguei a Professor's Cup agora no International, né? Tipo, eu joguei a Professor's Cup, mas... Foi meio dramática a Professor's Cup. Seis rodadas de muito drama e peguei a Alto Loss no Top 8. Ah, mas você foi bem na Professors. Foi, foi. Mas dava pra ter ganhado, viu, mano? Cara, tava tudo certinho. Porque a próxima era a Mirror. A Mirror eu tinha vantagem na Mirror pra ganhar da Mirror. E depois era pegar o Venossaur, cara. Venossaur Gen7. Ganhava também, sabe? Era só ter ganhado da Alto Loss. Mas ganhar da Alto Loss é meio 12, né? Mas foi 2x1. Foi bem dramático. Foi quase. É só ganhar da Alto Loss. Era só ganhar da Alto Loss. É o destino. Ganhava da Alto Loss, tava bem ali. Podia ter ido pra final, né? Ganhar um troféuzinho. Top 8 é meio triste que não ganha troféu. Aí a gente não pode pôr no cenário aqui e usar. É meio dramático. Mas você ganhou o tapete. Ganhei o tapete porque os meus oponentes foram os melhores do torneio. Não foi muito pela minha colocação, não. Foi porque eu finalizei o suíço com o maior oponente win. O melhor oponente win do torneio. Ah, mas é legal. Eu queria ter jogado a Professors. Só que eu não sou professor, então não posso. Sim. Olha, se ele não acertar a... Ele fechou o dano? Ele vai matar. Vai matar. Só que ele vai perder porque ele não tem mais energia pra continuar o jogo. Só que eu falei, ele acertou uma Bichirin. Se ele tiver acertado duas, a gente perdi. E matou a Gardevoir. E o... Ele não tem mais o porradão do Naganadeu também. Não. Tá, agora você vai fazer o quê? Você vai baixar o... Usar a habilidade dela. Só pra filtrar o deck. Que a gente precisa comprar energia desesperadamente. Você quer ir de Lotto? Pega Lotto. E pega o que mais tem de item. Nada, né? Volta lá. Pega uma Candy. Fechou. Perfeito. Agora você vai dar Swampert primeiro, mas eu tô pensando na Ultra Ball. Usa a Ultra Ball. Na Ultra Ball. E numa... Numa de Kip. Pega uma Garde. Tá, agora você vai dar Swampert primeiro. Usa Swampert na Max Posh. Ok. Desse jeito a gente vai olhar 10 cartas. Tá, abaixa o Ladeira. Olha o seu Descartes. Não tem mais bicho de água no deck. Não era melhor ter guardado a Ultra Ball pra dar uma Lely, algum suporte, uma Synth, ainda pra dar a mão no final, sei lá. Talvez sim. Agora vai dar sorte. Usa essa Lotto aí. Não usa o Ladeira, usa a Lotto primeiro. Porque as cartas estão na sequência. Quase, hein? Era pra ter pegado a Lely, na verdade. Mas já foi. Certo. Agora você ligar a Dumble na frente. Dá a Radequinha de Gardevoir, liga a Dumble na frente. E dá o GX. O GX de que não gosta de... Mata uma Ultra Beast. Isso é muito bom. Não gosta de muita criaturas. Agora a gente precisa de que pra ganhar o jogo? Uma Gardevoir e uma Boost. Pode ser o Swapert também, pra gente fazer exatamente aquele roteiro nosso. Não, exatamente. A Gardevoir é pra Boost valer. Ah. Porque se você tem que ter 3, estágio 2 na mesa. Sim, 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 sim. E a gente já tem o Guzman. Caramba, ele fez um Naga na Dê o GX. Sério? Sério, é real. Oficial. É, calma. Brilhando. Nossa. 20 pra cada outra criatura em jogo. Ele vai bater com uma energia e ele bate 100. Ah, mas aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, 100 mesmo. É 100, é 20 vezes, não é 20 mais. Se ele ligar... Eu pensei que ele ia dar o GX na Naga na Dê, mas ele já usou o GX. Não, é ele não... É 3 energias, é o maior rolê. Obturing ele, bora. E ele vai de excursionista. Descartando a mão e comprando 5. Então, o novo Cicamor. Bateu 100. Beleza, vamos ver o que a gente tem. Dá o Swampert. Pode descartar o March Stomp. A Chama Guard. Agora tem que achar a energia. Isso, com a Lele. E eu sei que tem no deck, então você baixa esse Houtz aí. E dá a Lele. Pode usar a Lele. Pega uma Cynthia. Você vai dar o Ultra Ball pra descartar a carta da mão. Descarta o Swampert e... O que que a gente pode descartar? Pode ser o Gusma. Você quer dar essa Max Potion? Porque parece que ele não faz muita diferença, né? A gente vai usar Max Potion. Isso a gente tem que usar. Descarta a Hurricane. Você vai falhar, porque não tem nada que interessa. Agora é o negócio. Se a gente bater de Gardevoir, se a gente comprar a Boost, 4, 2 do turno, 6, com a Dele e 7. Dá pra ganhar o jogo. Você confia? Eu confio, vai. Recua. Com a Double. Põe a Gardevoir na frente. Você vai ter de Gardevoir? Aham. No pior dos casos, a gente dá o GX da Gardevoir. Ah, não. Não tem mais GX. Descarta a Double aqui. Põe a Gardevoir. Dá Max Potion atrás. Porque se ele tiver Gusma, ele ganha, né? Sim. E agora você dá Sunt. Três energias, vai. Aí. Quase. Não, tem três, mas... Não, precisava da Boost. Sim. Dá a Secret... Liga uma na frente. E dá a Secret Spring na frente. Só isso mesmo. E aí você... Pera. É só isso mesmo. Aí você bate. Dá o fake, né? Que não tem mais energia. Não, é porque... Também. Mas é porque eu prefiro guardar essa energia. Caso ele dê um Gusma. Sim. Ou se a gente for dar... Ele recu... Eu espero que ele vai recuar. E aí a gente precisa de um Gusma e de uma energia. A gente tem dois Gusmas no deck? Tem. Entendeu? E daí a energia já tá na mão. Tem não. Tem só um, eu acho. Não, tem dois. A gente não descartou ele, não. A gente descartou o Harry Quente. Meio dramático. Não, não é uma partida fácil, não. É porque o Blastéfalo não é agro. E a gente é GX. E é o que ele quer, entendeu? Quer matar... Comprar dois prêmios. Sim. Recua. Olha lá. Lucas. Acho que perdemos o Lucas por um momento aqui. Caiu de internet aí. Caramba, ele já voltou dois Gusmas. Tá se garantindo bem ali o Sr. Roger. Vou tentar ligar pro Lucas de novo. Cadê o nosso amigo? Opa. Opa, aqui caiu. Bora, vamos lá. Ele colocou uma energia em casa na Ganabel, ali no banco. Ele tá dividindo e conquistando. Mas até agora eu não vi o Blastéfalo não. Dando as caras ali. O que eu falei, eu pense... Eu pensei... Ele vai deixar a gente confuso, né? É o que tem pra hoje. É o que tem. A gente só precisa... A gente só precisa comprar o Gusma. E uma energia. Tem um monte de energia no deck. E as doubles. Coroa. Gusma. E energia? Tá, calma. Dá o Swampert no Elmi. Tem tudo que você precisa. O que mais você quer? Nossa, tá lindo. Dá o Gusma na Ganabel. Coloca o Swampert na frente. A gente vai ganhar o Swampert. Pra gente falar que tava tudo combinado, né? Pra gente fazer o roteiro. Dá uma pra recuar e matar o Blastéfalo. Que o Swampert dá mais dano. Aí você liga a boost. E é aquilo que eu falei. É o roteiro, né? Swampert, GX e um porradão de... De Gardevoir. Se você conseguir bater com o Swampert mais cedo, é melhor ainda. Porque ele é obrigado a ficar ímpar. Só que a gente é dependente da boost, entendeu? Sim, tem que vir, né? Só tem uma. Mas acha! Acha! Compra! A gente vai pegar o Anselmin. Ansel sim. Mas não sei. É, é o amigo aí. Amigo, Ansel, Ansel sim. O que será que ele? Vamos mandar um sinal de fax pra ele. Que lê, brother. Cara, eu quero jogar primeiro porque eu sou estágio 2. Só que não, né? Não, não. Não é Del Bull, liga. Mas você conhece ele? Não, eu conheço. Nossa, que bom. Essa mão aqui foi muito boa. Foi muito bom a gente ter começado. É que vai dar pra atacar, né? Você liga uma energia agora, mano. Próximo. É, oi. Olha aí. E aí? Nossa, liga a básica e passa. Show! Foi um baita turno. Pra galera achar que essa é a realidade do estágio 2, viu, galera? Às vezes é melhor de 3, ela corrige. Mas? Realmente é isso. Mas até os Rorks e Kava, então... Sim. Olha aí, velho. O cara dá uma ultra bom em duas energias psíquicas. Eu acho isso desrespeitoso. Ah, ele vai vir em Lili pra 8. Só dá uma olhada. Ele vai descartar... Ó, Skate. Vai dar um tesouro agora. Lili pra 6. Lili pra 6. Menos mal. Menos mal. Vai descartar uma Giratina agora, né? Descartar a Giratina não tá servindo pra nada. Ele não vai descartar a Giratina, não. Ah, deixa ela num... Você prefere ligar energia nela? Ah, a gente não tem Pokémon no banco, né? Pra quê? Baixa a Giratina, já acelera, é. Você não precisa voltar ela agora. Depois você tem Malamar. É, faz isso aí. Mete a Bronca e acabou. A gente tá perdendo o próximo turno. Tá não. Tá, ele vai achar os Malamar e... Confia. Travou. Ó, achamos o Bud Keep. Tá vendo? O deck deu o pior base. Mentira, o Halds também é ruim. Nossa, tá muito ruim. Eu não sei o que fazer. Só passo. Pera. É, só passo. Se a Lely morrer, a gente pode dar a Maca, se vier a Maca. Cara, essa situação é tão dramática. Não, é que se a Lely morrer, aí vem a Maca. Eu dou Maca na Lely e gira minha mão com a Lely, que acabou de morrer. E eu tô dois prêmios atrás e eu tô tentando fazer o meu turno 1 no turno 4. É uma chance a mais. Tô tentando fazer aqui o meu turno 1 no turno 4. Olha, o cara deu o Marchedo. Eu nunca me dito, velho. Mentira. Mentira. O cara deu esse Marchedo, mano. Como que o cara pode... Gente, não se faz isso, gente. Não pode dar um Marchedo desse. Nossa, mas nem o Marchedo, viu? Tá louco. Passou? Passou, sem bater. Paralhamento pelo Marchedo, hein? Caramba, calma. Se a gente pôr uma energia, mata o Inkey. Não, mano. Na Ultra Ball, na Ultra Ball. Tá triste. Na Ultra Ball e no Guzman. A gente vai bater de Vulpix. E aí o jogo vai voltar. Pode pegar um Vulpix. Pode pegar um Dito. Ah, não. Não, não, não. Foi mal. Peguei o Vulpix. Você queria pegar a Lely e dar a Lely. Era a Lely, é. Cara, ainda dá pra fazer a play. Vamos. Agora ferrou. Não, dá pra corrigir ainda. Com a outra Ultra. Claro que dá. Aí a gente fica sem mão. É. Ah, não. Já aconteceu isso. Não, calma. Deixa eu pensar. Vai ter que escartar o Vulpix ainda. Nossa, a gente é muito... Ah. Já tá na merda, né? Vai na Ultra Ball. Vai na Ultra Ball mesmo? Vai, vai de Ultra Ball. Você não quer só bater no Vulpix, humilde? Vai, vai. Baixa o Vulpix. Tá muito ruim. Esse erro custou a partilha, senão a gente ia ganhar. Ah, ia sim. Claro. Ia demais. Era pra ter ligado a Double. Não, vamos só bater. Calma. Humildade aqui. Quer que busque quem? Ah, a Lely. E uma Lely? Não, pegando. A Lely. E o outro... Pode ser isso. Tanto faz, Lotho. Vamos que vamos. Vai dar bom, vai dar bom. O Miss Click é... É nosso. O Max Potion tá aqui, ó. Segurando bem a onda também. É porque quando eu tô jogando no físico, eu pego em qualquer ordem, né? Sim. Eu só coloco virada na mesa e depois eu viro tudo de uma vez. E geralmente eu sempre começo pelo básico. Aí depois eu suporto e eu vou ir pro último ali. Que é pra cunha o adversário, né? Tá errado, né? A gente tem que fazer na ordem do online aqui. O online tem que ser na ordem certa. Bom. Agora... Não tem salvação, mas... Talvez a gente ganhe ele batendo 40 nele mesmo. Ele bateu 40 nele mesmo. Ele cometeu essa graf aí. Pode dar, olha ele. Baixa o voo, eu quis baixar nele. Pra Elm. Pra Elm. Você vai pegar um Haltz. Um Dito. Um Haltz e um Dito? E o outro básico pode ser... Você vai pegar três básicos. Um Haltz, um Dito. E o outro básico... Quem ajuda muito nessa partida é o Solgario. Vê se o Solgario tá no deck. Tá no deck, né? Porque ele deu o Marshadow. Pega um Cosmog. Ok. Você quer baixar quem? O Haltz. E... O Dito. Daí a gente vai ligar a Double, recuar. Nossa, é muita burrice na Tchina. Tinha que ter subido o Vulpix. Ligar a Double. Não, o Vulpix não tava. O Vulpix tava na mão. Não tinha como, é. Tinha que subir a Lely ou o Mutt Keep. Tem certeza? Ah, tá certo. Sim. A gente deu o Baliza também. Com certeza. Põe a Double na Lely. Dá pra matar a Giratina, né? Dá. Pra mim era play, inclusive. Ah, mata a Giratina. É que ele tá no loop, né? Da Giratina. Ele vai dar o loop. Mais ou menos. A gente ganhou por algum motivo, mas... Ele tinha um Malamar com... Um de recuo. Por causa do Skate. Mas ele ia precisar ligar uma energia no Malamar. Duas da Giratina. Ia faltar uma energia pra Giratina. Sim. Talvez por isso ele desistiu. Não sei. Não tava muito bonito não. Aquela gameplay. Vamos pra uma... Parece que é Lost Marsh. Não é Lost Marsh que não tem branco, né? É que na verdade, aquele 40 na Giratina, ele tinha que pôr no Malamar. Sim, sim. Ele pôs bem errado mesmo. Eu não sei porque ele pôs na Giratina. Talvez por isso ele... Existiu. Falei, nossa. Fiz um erro e... Chega. Essa mão de Gardevoir é muito boa, hein, cara. Que mão top. Aí é o que o brasileiro gosta. O online, ele é muito... Ele é muito bom aqui com esse canal. Graças a Deus, Sarmônica. O online é muito bom com esse canal aqui. Sempre foi muito justo. A gente ainda deu mais de um mulligan. E aí, Ditto ou Mudkips? Nossa, aí é difícil. Eu colocaria o Mudkips na frente. O Ditto é mais flexível. Mais baixo o Ditto? Às vezes o cara não mete 40. 60 é mais difícil. Baixo o Ditto, pelo achar. É porque é grama. Acho que você não viu isso. É grama e psíquita. Aí ele bate na fraqueza, né? Vai ser o Lost March. Precisa de 3. Mas não é Lost March não. Sem branco. O cara vai jogar de Lost March sem o pássaro? Não faz sentido. A Chuckles Viper. Nossa Senhora. Essa partida o Gardevoir é importante. Nossa, ele mata na fraqueza mesmo. Beleza. Só o GX dele dá dano. É, aqui vai ter que fazer os bichão, né? Tipo... Sim, sim. Essa partida a gente vai começar atrás. Com certeza. Comprama nele. Nossa. Draw excelente. Vamos flusa nele. Pega o Elm. Vai na tranquilidade. Uma Vulpix. E duas Haltes. É, vamos lá. Não vi o deck ainda. Eu não vi o deck agora, não é o Elm. Se a gente ligar um monte de energia na Gardevoir, tá matando. Pera, pega uma Vulpix, uma Haltes e uma Dequipe. A gente precisa do Swampert pra ganhar o jogo. Beleza. Mas por que você precisa do Swampert pra ganhar o jogo? Ah, pela compra? Pra comprar as energias. A gente nem tem suporte de draw na mão. Certo. Você viu se a outra Lely tava no deck? Não vi. Não importa também. Pode baixar tudo. Baixa o Haltes e uma Dequipe. É, passa. No próximo turno, dá pra fazer Narn Tales pra Hurricane de Timer. Pra tentar fazer o Swampert. Bom, agora ele achou falta... Não, não é uma Dequipe de 70. Tem uma Dequipe de 70? Tem, né, cara? É, mas essa Lely você não vai por causa do Elm. Ah, ele deixou Poison, que é melhor ainda. Não, já morre. Não, morre. Sim, morre, morre. Tá, sobe a Vulpix. Justamente por não ser o... É porque não tem o Elm se não jogar o de 70, senão você não busca. Tá, dá a Ultra Ball. Na Gardevoir. Pode descartar a Choice. Daí você vai pegar o Narn Tales. Vê se a Timer Ball tá no Deque. Tá demais. Tá, fechou. Você confia? Ah, tem que confiar, né? Ai, Deus. Não, não, não. Atrás, atrás. No Dito, né? Aham. Sim. Tá, irmã. Doce. Já tem um na mão, né? Não, não tem, não. Não tem, não. Bora, né? Pra uma carinha. Swappert? Swappert. Eu achei que ele ia dar, hein? Não. Que isso. É porque quando a primeira dá coroa é meio dramático mesmo. Ô, Timer Ball é uma carta que eu recomendo que você jogue dois dados ao mesmo tempo. Sério, não joga um e joga o outro, não. Na regra você não pode. Não, pode fazer demais. Você tem que jogar um de cada vez. Não, nos atalhos, pode demais. Pode demais. Como juiz, gente, adianta que pode. Você pode fazer qualquer facilitador que seja randômico pra agilidade do jogo. É a mesma coisa quando você dá Max Potion em um Pokémon com quatro energias e você tem algo que te possibilita mover as energias em campo, entendeu? Você não tem que fazer esse atalho. Você pode chamar o juiz, você vai perder tempo de jogo, o juiz vai falar que tá tudo bem, que pergunta de atalho pra ganhar tempo. Na verdade, você pode sim fazer isso. Entendi. Tá. A gente pode dar o Swampert na bola. Daí a gente pode fazer outra Nanny Tales pra fazer a Gardevoir e ele não matar nada nesse turno, que eu acho que é a melhor jogada. Você viu o seu outro Nanny Tales, né? Tá. Então, os Ultra Balls no seu Galho. Mas não tem Thermer Ball mais, só isso. Não, mas a Galha Galha vai estar na mão. Sim, é. Pode conferir, então. Você tem o seu Galho. E no Gusma. É, dois Gusmas. É, porque a gente vai fazer a outra Nanny Tales e a gente ainda vai fazer a Cintia. Eu acho que travou a minha tela. Doce Raro e... O Doce Raro e a minha tela travou. Tem faixa, tem Max Potion. Pode pegar a Max Potion. Ou a Lotto. Pega a Lotto. Beleza. Tá tudo ok. Quer usar a Lotto, obviamente, né? Sim. Pra Gardevoir. Foda que ele vai ter martelo até amanhã, na mão. Peguei uma de Fada. Isso. Nossa, veio todas. Liga essa de Fada na Gardevoir atrás. Você não quer dar quicada e bater, Sturno? Não compensa, né? Não, você não pode bater nele com energia. Tem que ter três. Só dar quicada atrás e Cintia. É verdade, é verdade. Tá, veio beleza. Deixa eu ver. Você pode dar outra quicada atrás, na base. Ah, não. Liga a base que dá a mão atrás. Deixa a Double pra... Porque ele tem muito martelo no Lente. Isso é fácil. Deixa a Double pra na hora do ataque. Que ele mata. Sim. É, olha lá. Coroa. O Grande Conquista. Esse coroa. Coroa de novo. O Grande Conquista. Ah, muito bom. Vou dar um sorriso aqui. Aê! Nossa, essa foi por pouco. Nossa, quando o cara usa martelo contra você e da cara, você acha que é tão injusto, né? Qual que era a outra situação, cara? Tinha um ataque que era muito clássico, era do formato passado. Que explica esse negócio que eu te falei de regra. Porque algumas pessoas podem falar que esse lance da habilidade da Max Post era diferente. Eu não lembro qual que era o Pokémon. Acho que era o Articuno. Ele pegou o Grant. Era o Articuno? Não sei, eu não lembro. Eu acho que era o Articuno, cara. Que rodava bem. Fazia... Dava um ataque e tinha que jogar três moedas. E pra cada moeda dava 20 a mais. E sim, aí você jogava os três dados ao mesmo tempo. Quer descartar o Rostomo? Ah, era o Articuno que ele batia 40. E se ele matasse, ele comprava dois prêmios a mais, não era? Exato. Um prêmio a mais. Eu não jogava nesse... É, dois formatos atrás, isso. Ia. Não precisa dar Max Potion. Pode dar Cynthia direto. Sem Swampert, então. Por enquanto. Só Cynthia. Olha lá o Cosmog. Ele é bom. Ele é bom nessa partida? Não sei, acho que não. Não, ele é bom sem... Se você der um justiça, coisa tudo. Não, é bom pra você botar energia também. Dá o Cosmog. Baixa o Cosmog. Você pode usar o Swampert no Helm. E aí? E aí, minha cama ainda travou. Eu não sei o que você comprou. Tá, eu comprei três energias. Eu comprei duas energias e uma Lily. Uma Double, uma Fada. Dá Secret Spring na... Na Gardevoir. Uhum. E você não comprou o Gusma, né? Não comprei. Tá, só passa. Eu posso colocar a energia do turno ainda. Você quer deixar a mão com duas energias de novo? Talvez ele ache outro Grant. Não, não vai achar, não. Tá bom. Ele teve que dar a Lily pra esse Grant. Ele não vai ter outro. Ele só vai comprar uma carta agora. Olha, ele vai vir de Super Recolhida. Porque se ele voltar um dos bichos e ele colocar... Uma Seviper, ele fecha o dano? Não, não fecha o dano. Mas se ele bater de GX, ele fecha, né? Ele consegue o Knockout. Mas ele errou a Super Recolhida. Olha, ele baixou o estádio. Agora ele toma 30 a menos. A gente precisa achar uma energia a mais. Ele bateu normal. A gente tá vivo. E a minha câmera não voltou. Uh! Vem na hora. E aí? Tá. Vamos ver o que você comprou. Eu comprei, nem lembro. Acho que foi um HD Horror, um Haltz. Foi um Haltz. Tá. Ahn... A gente não vai conseguir matar esse Chaco. Põe a Double... Na frente. Não consegue matar. Não, não consegue. Não, antes de ele ganhar a energia, você dá o Swappert. Porque se a gente achar um Guzman, a gente ataca. Tá. Descarta o March Top? Pode ser o March Top. Sem Guzman. Mas achou o Max Potion. Achou o Max Potion? Tá. Então você pode recuar na Nine Tails, dar Max Potion nela. Ou você pode dar Max Potion e bater com ela. O que você prefere. Eu acho que eu prefiro bater com ela. Mas se bem que você bate 30 a menos no banco, né? Sim. Não. Vamos ser agro. Recua na Nine Tails, Max Potion e bate de Gardevoir. Sim. Bate 90 pro Gardevoir. Certo. Tinha um estágio na mão, né? Pra bater o tanto que quisesse no banco. Mas? Ah, então baixa o estágio. Já foi também. É que minha câmera travou. Eu não consegui ver o draw do Swappert. Aham. Tá. Você quer bater 120 no Chukul? É isso? Bate 150. É, bater 120 ou 90 dá no mesmo. Não. Será? Não adianta, não mata. Não, se não matar, não adianta. Só que você pode dar Cintia, né? Tá. Pra tentar achar a Choice Energia. Ou o Harikin de Sugalho. Achou a Super Impulso. Que não ajuda em nada. Não, só ataca. Só ataca com o Gardevoir. A melhor jogada talvez fosse você bater 70 a 30. Eu não vi que você tivesse esteja na mão. De longe era melhor. Porque você economizava a Gardevoir não tomar dano. Você salvava mais energias na mesa. E o Chukul ficava mais perto da morte. Inclusive o do banco. Bom, sua tela continuou travando aí, Lucas? Eu acho que a sua internet está bem morta aí hoje. Sim. Hoje não está dano. É o calor. É. Bom, achamos uma Max Potion. E a gente tem a Energia de Super Impulso. Tá, ele te deu Poison, né? Sim. A gente está com 60 de dano, isso? Sim. Vai passar a voltar 180. Dá o Swampert pra tentar achar um Solgalho. Dá o Swampert pra dar na Kirlia aqui no momento. De repente conseguir fazer o Solgalho matar com o Solgalho é bom. Porque volta a Energia. Não consegui fazer o Solgalho. Eu compartilhei a tela de novo. Você recebeu? Recebi. Usa o Helm. Zero básicos do deck. Amigo, nem tem como fazer o Solgalho aqui, ó. Acho que a gente já perdeu essa partida, né? Não, a gente tem GX ainda. Ah, entendi. É verdade. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ele não vai matar a gente, a gente tem Max Potion. Tá tranquilo, só mata ele. É mesmo? Ainda tá seguro? Você sabe que ele pode usar o GX, né? Você tá lembrando do GX dele? Que dá com a Leng para a Lys? A gente tem Max Potion. Tá. Se ele der o GX, a gente vai com dois de vida. Agora, se ele der o GX, baixar um Shrind. É, não sei. Vamos que vamos. Não, porque a minha conta é voltar com 180. Se ele der o GX, 220, né? Sim. Daí, nesse caso, se a gente não achar o Guzman, a gente dá Max Potion. Ele tem cinco prêmios. Ah, mas a gente não tem outra... A outra Cardiavor tá meio embaçada aqui, sabe? Agora a gente morreu. É. Pois é. Se ele bater de GX, né? Ele bateu de GX. Não, agora a gente morreu. Mas calma, ainda tá tudo bem. Dá pra ganhar ainda. Certo. O que você vai fazer, nesse caso? A gente vai subir... A Lely ou a Ninetales? Dúvida cruel. Sobe a Lely. Nossa, é triste, hein? Sobe a Lely. Beleza, morreu. Ele só não pode matar um Haltz, né? Isso, tem que fazer um Haltz. Se ele matar um Haltz, acabou. Se ele matar um Haltz, acabou. Então, pra evitar essa situação, a gente vai... Quantas cards não dá aqui? Seis? A gente vai ligar... Nada, a gente não vai fazer nada. A gente só vai passar. Você pode passar. Só passo. Dramática, hein? Dramático. Tem muita carta na mão. Ele tem muita carta na mão. Ele vai ter um Gusmin aí, vai. Mas ele precisa de Gusma. Ele precisa recuar, né? Precisa de energia. Vai dar energia na Lely, já? Ele já fez essa leitura aí. Vamos ver agora se ele... Vai em busca do Gusma dele. Se ele tem alguma chance de achar esse Gusma. Tá o Gusma na mão, é. Bem... Ele matou o Cosmog. Aí eu achei errado, viu? Tá voando, tá viajando. Caramba, o cara matou o Cosmog. Achei loucura. Beleza, então. Se ele tá querendo. Como será que ele pretende ganhar o jogo? Eu acho que ele fez contas pensando que a gente não tinha como... A gente nem tem Solgar, ele tá no descarte. Mas às vezes é. Tá. Dá o Circuit Spring. Nela? E tem... Nela. E vai ter que ligar a Double. Se bem que talvez o GX era o momento. É, eu acho que o GX é o momento, claramente. A gente tem 5 cartas no deck. É que não precisava usar a Double, entendeu? Ele vai ter Martelo Especial na mão. Nesse caso, usa o Stadium pra ver o deck. 3 energias e o GX maior, né? Fechou. Perfeito. Já que não vai matar, só dá o GX. E você quer voltar o quê? Eu quero voltar um Haltz, com certeza. Certo. Haltz. Pode voltar uma Gardevoir. Certo. Arkanja. Volta uma. Agora volta os Gusmos todos. Certo. Volta a Choice. A Double, as duas Doubles e as Energias. Perfeito. Tem a Max Potion também, pode ser boa. Não, mas os Gusmos não vão ajudar, tá bom. É que essa partida, ela é muito técnica. Ela é muito pensada. É um jogo pra jogar concentrado. Porque o Shuckle é 1000, né? Ele tenta não te deixar atacar, mas no geral dá pra ganhar. Tá vendo? Ele escutou a... Sim, sim. Mas ele gastou o Martelo, né? Pelo menos. A nossa Super Boost tá ficando mais safe. Vê o descarte dele. Ele... Dois Martelos. Três Martelos só até agora. Meu medo é ele achar o Estádio nesse momento. Acho que vai ser bem difícil no Coutierre se ele achar o Estádio. A gente tem o Estádio na mão. De 7 em 7. Mas o GX já foi. Tá. Dá o... O Swampers no Helm. Consegue matar, né? Consegue? Consegue. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Quando voltar, tá com 210. Se ele bater com a E... Não tem Double nesse deck, né? Mata ele. Talvez. Talvez tenha. Você tem certeza que mata? Não mata, não. Ah, tem T-S. Claro que mata. Tá. Você quer arriscar? Eu mataria. Eu acho que ele não tem como bater esses 20 que vai faltar. Então vamos arriscar a vida. A gente tá aqui... Se ele não descarta e a gente energiza em algum turno que a gente talvez tenha feito uma conta errada, era safe, porque dava Max Potion e tava com essa energia, entendeu? Exatamente. Match boa. A gente tá com dois premiums, a gente tá com três, né? Ah, não, ele tem dois também. Tá, mas eu não acho que ele consegue pôr esses 20 na mesa. Ele vai subir a Lely. Ele provavelmente vai subir a Serviper. Ah, não tem como. É, o grande chave do partido foi essa daí. Vamos ver o que vai acontecer esse turno. Até agora, tudo que ele precisou fazer, ele conseguiu. A gente ganha no próximo turno. A gente liga uma energia na Gardevoir e uma recusa na Lely. É, ele fez o estádio aqui, não mudou muita coisa. Mas eu acho que a gente tem muita vantagem nesse jogo. Só precisa jogar com calma, pra não errar muito. A gente já errou um pouco. Ah, ele já conseguiu recuo ou não? Foi embaralhamento, tudo bem? Ah, então ele não tem como ganhar. É, a Gardevoir mostra a sua força. É. Então vamos lá, só energia, matar, o que você quer fazer? De graça, aqui. Baixa o Haltz, dá Secret Spring nela, cafada. Você quer que dá Secret Spring em quem? Na Haltz, tem que ser no bicho com um de recuo. Dá o Guzman no Shuckle. Fala aí, chapa, vem cá. Cara, não podia ser, ah, podia ser no Shuckle porque a gente tá com estádio. Senão ia falar que a gente deu mais um erro aí. Não, não, sabe? No estádio faz tempo. A cota é só três erros por partido. Entendi. Aí você recua. E como já deu a cota, então tá seguro. Recua, liga a energia da mão e fala tchau. E aí, foi isso aí. Mais uma 3-0 aí. Foi bom, foi show. Meio demorado. Mas o deck... É deck de estágio 2. E lembra que você falou a melhor de 3 com certo? Você saiu muito mal, viu que não vai dar? Tenta ir pra próxima. Porque senão você vai sair empatando um monte. Sim. É o que acontecia com o Greninja. É verdade. Quando você monta, é muito forte. Mas se você não monta, não adianta você ficar lá insistindo. Porque você vai perder, você tá perdendo tempo. Sim, faz todo sentido. Ah, ele não vai deixar você ganhar a terceira. É. Isso foi uma partida de desvantagem. Mas o deck é muito bom. Eu tô cogitando jogar isso aí no Regional da Inglaterra, agora em dezembro. E eu tava... Uma das minhas escolhas seria a Gardevoir. Porque é muito forte. O deck, se você consegue jogar bem com ela, você é recompensado. Vamos dizer assim. Eu acho que de última hora, pode ser que você vá de passinha de novo. Será? Tô observando isso aí. Eu tô achando que... Acho que o passinha vai acabar te chamando. Mas tá bom. Tá show. Ele já chamou pro Inter. Ninguém acreditava. Todo mundo perguntava. É verdade mesmo que você tá de passinha? Ué, claro. Por que não, né? Não é legal, Duke? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma gameplay. Dessa vez a gente trouxe o campeão aí do Regional. Nosso brotherzinho aí. Jimmy Pendarve. Estava com Gardevoir. Sogalil. A gente não viu o Sogalil jogando. Mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual que é a função dele, né? Além de não deixar você perder de Quad Registil. Não, o Sogalil ele vai entrar na Mio. Porque o cara tem Sogalil, você não pode ter fraqueza. E contra todo deck de metal. Qualquer deck de metal ele entra. E contra deck Spread. Ele pode salvar com o GX dele. Que cura o dano de todo mundo da mesa. Isso é muito forte. Faltou mais ou menos, mas... A gente vai estudando e vai entendendo. Não, mas essa é a função do Sogalil. Além de puxar a energia do Descartes, né? Isso. E a parte teórica que a gente tem é. Contra essa galera aí, é importante, por exemplo. A gente acabou não usando, mas ele vai dando martelo, martelo, martelo. Tudo bem. A gente bate uma vez e recupera duas básicas. Tipo, é mó bom isso já, sabe? Nunca mais ele volta. Já dá um up. Se bater uma vez, né? Já é meio tenso. E 120, vale lembrar que é 240 na Gardevoir, né? Metal, tal. Só que se o cara tiver Sogalil também, ele equilibra isso daí. Não deixa acontecer, né? Mas na Mirror, você vai caçar o Cosmog. É. Porque ele não tem como evoluir. E você viu que esse deck não tem maca, né? Não tem. Eu achei meio bizarro isso, né? Ele conta muito. Eu tava esperando ver a maca. Até uma hora no jogo a gente contou. Nossa, ele morrer e tal. Mas então você mata o Cosmog. É, essa lista não tem, né? Mas aí, a gente vai aprendendo aqui. Provavelmente é uma carta a se colocar nessa lista. A dar um tempo aí e achar um espaço. O Shu jogava. O Jimmy tirou. É. Pois é. Tem uma diferença já. Bom, Lucas, muito obrigado, velho, pela participação na gameplay. Tamo junto. Valeu demais. Valeu, Tio Son. É nóis. Valeu, galera aí. Pela paciência. Show. Tamo junto, gente. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não se esqueçam. Link da descrição aí vai te levar pro site da Playground. E pro Facebook do Lucas também, tá? Ainda tá tendo muitas promoções. 10% avulsa. 20% nos produtos premium. E 60 reais a booster box de Sai Lua 2. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau.